Fala galera, vamos pra mais um dia de pescaria aí, hoje vamos pescar novamente embarcado Ó a nave aí que a gente vai pescar hoje, barcão top pessoal Pescando hoje com o seu Alex, convite aí de um cliente, hoje a ventania tá braba demais Mas nós vamos atrás do peixinho aí, beleza? Vambora, já já, se Deus quiser vai ter roubado na linha aí Vamos embora Ai, ai, ai E aí, lapada moleque Olha galera, a gente já chegou no ponto de pesca, hoje parece que tá perfeito, cara O vento tá bem calmo Vamos arrumar o material agora e ver se acho roubado aí, se Deus quiser vai dar tudo certo Foi só falar, ó, o peixe batendo bem subindo bem aqui Oi pessoal, hoje eu vou usar um bullet de 16 gramas Vou colocar aí um anzol 3 barra 0 Camarão de 10 e meio, vamos começar com ele Ah, aquele lá, foi a jogo Bora no mato grosso Olha, ó, no jeito, no jeito, no jeito Aí Agora a gente vai arrumar o barco ali, já já tá na água Deixa eu ver como é que ficou esse camarão aqui Rapaz, ficou lindo É, olha aí como ficou linda essa cor na água, ó Até é duro, como é que o roubado não come, rapaziada Deixa eu ver a profundidade, dá só um arremesso aqui, só para ver o que vai dar Tem o canal, Júnior, depois tu segue o homem, rapaz Deixa o canal aí, o contato, viu Vou deixar, gente Tem o canal no YouTube Deixa eu ver aí que está descendo bacana Opa, já tocou fundo, ó Já tocou fundo? Tocou É fundo, é um dropzão aí, viu Tá aí, galera, já está testado Vamos ajeitar o barco ali no ponto que a gente estava pegando o roubado E vamos já começar a bater Deixa eu só o celular que terminar de se arrumar aqui Ele dá mais de 40 gramas, né? 16 A gente vai descer tudo para lá, ali é cheio de roubado É, rapaz, a gente ganhando ali é muito fundo, ali dá mais de 10 metros, ó É pequeno esse pontinho, bem ali a última vez que eu vim eu peguei, ó Eu marquei o ponto É, galera, já ficou o primeiro líder para lá Vamos lá Vou fazer outra aqui Pescadinha, assim Peguei, aí, aí, aí Pegou? Pô, beleza Aí, ó O roubado está aí Isso aí, olha aí, ó Estou dizendo que eles estão batendo Aí, galera, primeiro Peixe, pescadinha Não estou te falando que é pescadinha Bota o giga que tu vai matar pauelas agora Olha aí, galera, pescadinha Primeiro peixe do dia Depois de muita Muita zoada Olha aí Olha aí Peixinho massa, cara Olha, rapaziada Isso aqui nós vamos deixar para Fazer o nosso almoço Que a gente está sem almoço Bota aí, Bruno Isso aí vai para o almoço Contrava demais Eles estão bem aqui, ó Olha aí, rapaziada Bora ver se pega mais Estão batendo bem aqui eles Estão batendo bem aí, ó Mara que ainda esteja aí Pelo jeito é no carduno Bateu, pegou logo em seguida É Só nem tem a mancha Comendo peixe aqui da Letenda É Apeito Tem que ter de movimento Vamos ver se tem mais aí É para ter Estou 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 batendo bem Estou batendo bem Acabei de perder um bom agora Estourou minha linha Mudei para uma carretilha Mudei para uma carretilha Com a linha 35L Vou botar esse aqui de 10 Para ver se ele pega aí Essa galera Não era a cor que ele estava pegando A cor que ele estava pegando Já acabou Para ver se ele pegou Para ver se ele pegou Para ver se ele pega essa aqui Rapaz, bicho A estrutura que tem aqui Eles estão batendo e o peixe não fica Agora eu vou travar minha carreta Agora eu vou travar minha carreta Vamos ver aí Bateu A gente Ei Lapada Moleque Esse é graúdo Esse é um monstro velho Aqui Calma, calma Eita Que isso é Nossa galera Peixão agora De três Que eu já tinha perdido Esse eu não posso perder Mas já saiu do pau já Ele já perdeu Esse dele entrar Traz ele pro meio Traz ele pro meio É, da gaiada Já virei a cara dele Calma, calma Nossa, olha o tamanho meu irmão Meu Jesus Levanta o motor Levanta o motor Meu deus Ele é grande Parachas Pela cabeça vai Levanta garoto Meu deus Olha o tamanho disso velho Jesus Cristo velho, meu Deus, isso aqui é meu recorde olha o tamanho desse peixe, galera só tem desse tamanho aí olha o tamanho, velho meu Jesus, olha isso aí galera rapaz, me filma bem aqui me filma aí pode apertar aqui? não, não, já tá filmando cara lindo, viu cara, lindo olha a foto aqui a pescaria, viu olha só, olha o valor desse monstro lindo, cara, lindo peixe aqui de uns 6 quilos, 7 quilos aproximadamente nossa, rapaziada vou tirar umas fotos aqui e vou soltar o monstro vai dar certo tem mais aí, hein galera, vou soltar o peixe agora isso aqui é uma matriz, pelo jeito olha o tamanho o peixe aqui de aproximadamente uns 6 quilos eu acho, não tenho noção porque tô sem balança mas tá aí, ó aproximadamente uns 78 centímetros vai pra vida olha o tamanho da cabeça desse peixe, velho vai, garoto olha aí olha aí que cena, velho meu pai amado, velho ainda chegou a tomar linha ainda pegou aí galera, tá roubado aí, ó tá cheio, eles tão aí foi roubado lá pra escada peixe bom aqui, ó roubado, aí tô falando quando eles aparecem aí galera mas um peixinho lindo, velho vamos tirar o bicho aqui rapidinho cadê esse passagem lá só tirar ele aqui duas jogadas o peixe bateu perdi um bateu de novo ele tá bem fisgado ele não precisa se preocupar não ele tá ele vai só pegar o passaguá aqui acho que dá pra tirar aqui assim mesmo depois a gente deixa o passaguá pra próxima aí aí galera é bom que ele tá roubado bonito não precisa não tipo aí pessoal aí rapaziada olha o flash shot aí tem maior tem maior tem tem bem maior tirar mais tirar foto aí a foto top mesmo tá aí vamos soltar ele galera mais uma roubada aí vai pra vida olha lá garoto ele é brabo o que ele foi foi brabo vamos pra trás demais eles tão bem aí ó perdi um bateu o outro continuando ó a coisinha que ele tá gostando aí ó é vamos vestir a margaria tá batendo aqui no fumacinho ovado não vê se tem mais aí opa bateu é aquelas é aquelas pescadinhas bateu pegou aí olha lá lá fora galera será que pega seu leque esse camarão velho lá fora lá fora galera mais um esse aqui é menorzinho olha aí eita flecha dá teu show vamos tirar esse vamos pegar mais o cardume tá lá tinha um peixe batendo eu pensei que era pescadinha aí tá aí ó a flecha calma garoto vem cá tá mais briga né um bicho que briga aí ó o tamanho desse aí também galera é pequeno só peixe aí de 40 50, 50 centímetros aí fora aquele grutão lá né vamos tirar ele aqui essa aqui é a cirurgia que eu acabei de fazer nele aí deixa eu lavar ele aí tá aí galera esse é shot aí mais um que vai pra vida vamos lá garoto não cara eu tô com umas coisas na minha cabeça de quando eu olho essas plantinhas aqui ó esses galinhos secos pequenininhos aqui na frente da da margem eu jogo e o peixe bate aí galera mais um robalhinho a gente tá em outro ponto já a gente acabou de almoçar parou aqui tá batendo agora de enchente a gente tava pescando de vazante agora a gente tá pescando de enchente meu primeiro robalho de enchente aí nunca tinha pegado robalho de enchente primeirinho e vai simbora pra casa e vai simbora pra casa e vai simbora pra casa então .. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti